o salve rapaziada beleza que é o mike aí voltando com o detonado gta 4 galera é o jogo emocionante mas missão não tão tão fácil assim não né e hashtag 64 não é nintendo 64 não é 64 hashtag beleza vamos aqui agora ver que se passa aqui chave mobile ok ok I'm store about your brother e build in some Uma vez que se muda é melhor do que eu, eu acho. Eu vou me esquecer. Como você está aqui? Tudo bem. A hora da minha vida. A hora da minha vida. O que você está no for? A lota coisa. Racketeer, armar de roba, um monte de coisa que eu nunca fiz. Porque eu sempre era um bom-estar de família que gostava de beber, mas nada mais. Claro, como nós todos. Como nós todos. Mas o que é, eu acho que eu deveria fazer algumas mudanças em minha vida. Descubra com a droga. Descubra. Descubra com a errada com a errada. Posso me ajudar a fazer isso? É uma última chance de retenção. Olha, o que você quiser, eu vou fazer o meu melhor para ajudar. Boa. Dê Paci a call. Ele vai explicar o que eu preciso de uma guia com a maior parte. A áreas onde eu estarei mais longe do caminho. Eu sei. Bem galera, pelo que eu entendi aí, parece que nós vamos sequestrar uma menina, sei lá. Caramba. Você pode fazer algo, Nico. Então, não deixe ela que você esteja atrapalhando perto do seu lugar, então. Jogue com a drive de testes por um tempo, para ela sair daqui. É uma área de verdade, e eles vão descer em você. Caramba. Você não vai para o inferno? Um dos meus irmãos só me derrubado e outro está no pão. Alguém tem que estar com a minha mãe. Bem, pelo que o cara falou nos telefones aí, temos que marcar um encontro com ela. Para um teste de drive no carro, né? Vamos lá para a Lan House lá. Vamos lá para a Lan House, marcar o encontro lá. Não é uma maneira divertida de ir. Obrigado. Can I get you a smoke-a-lot-a-latte? Beleza. 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 Esse é o carro dela. Pronto. Já copiamos o número. E temos um... Deixa eu ver o que que é. Filha do mafioso. Mano, mexendo com a mafia. Essa missão vai ser meio estressante. Vamos lá. Estou me chamando sobre o carro. Venha para o meu lugar no Babbitt Shrive. Você não parece que você encontrou um homem que conduz um carro incondicional. Bem, eu não posso resistir a argumentação. Isso é um policial, velho. Ela precisa de um táxi ali. Tia, sai. Sai, tia. Eu preciso de um táxi. Você está ouvindo? Era logo perto ali, mas tem importância não. Vou pegar um táxi aqui para adiantar a viagem, entendeu? Legal. Eu vou levar o longo caminho. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, criança. Valeu. Oito prata. Tá bom. Você é o cara que fala sobre o carro? O cara com o acento sexy. Não tem um acento sexy, o carro. Banco do carro é sexy, ela falou. Eu quero fazer um... Eu quero fazer um... Minha família é da Itália, você sabe. Alguém no sul. Minha família é da Itália, você quer. Por que você não drive para o sul? Nós podemos aproveitar o dia. Minha família? Minha família é a maya, não deveria destino assim. Minha família é carona ouestionante, Herbert? Dizendo isso para uma amiga. Essa é ajeição para alguém. Temos que levá-lo até o ponto aí, né? Se eu falhar na missão aí de primeira, me desculpa porque eu nunca fiz essa missão, entendeu? Então essas missões que você tem que conduzir um NPC é bem complicada que pode dar merda, né? Certo de verdade, você é um NPC. Quando vai chegar aqui? Você é maluco! Como é que está indo então, garoto? Tudo bem, mas o que eu não sei se você ainda não começou. Você já está testando por um tempo, então eu só posso pensar que você está interessado em algo além do que a carro. Ela falou assim, você já fez o test-drive, eu suponho que... Suponho que você já deu para saber se está interessado ou não, né? Isso é isso! Eu estou chamando o pai e ele não vai te tratando como eu sou, isso é para certeza. Você não está chamando por merda, filho! Você está vindo comigo! Você é maluco! Você é maluco! Você é maluco! Você é maluco! Você vai fazer isso fácil! E eu não vou ir mesmo! Você é maluco! Eu vou pegar seus olhos fora! Escreva minhas bolas! Escreva minhas bolas! Escreva minhas bolas! Porra! No momento em que eu vi você, eu sabia que você era um recompensador! Estou fazendo o seu 1 incho de carros e carros e armas! Você vai descer! Você vai descer! Não vai descer não! Agradecer ela, mano! Fica aí, perua! Olha lá, mano! Ela está me atrapalhando! Você está me atrapalhando com a garota errada! Eu sou a Gracie Ancelotti e eu? Calma! Isso, Nipoa! Isso aí! Meu garoto! Isso aí, meu garoto! Isso aí, meu garoto! Rebenta ela! Ela dormiu! Aí quem olha lá na rua, vira o Jacob! Fala aí, meu bom! Pô, mano! A mina deu em crise aqui! Entrou em crise, velho! Queria pular do carro! Botei pra dormir aqui, velho! Deu um soco na cara dela! Já acordou aqui, velho! Está dormindo agora! É soninho aqui, tranquilo! Na verdade, não foi isso que ele falou, né? Eu entrei na brincadeira! Na verdade, o Little Jack ligou pra ele e falou Pô, cara! Eu não posso falar agora! Eu estou ocupado! Ele deu uma desculpa pra ele, entendeu? Mas eu falei de sacanagem mesmo! Daqui a pouco ela vai acordar, velho! Pô, cara! Pô, cara! Ela balançou a cabeça! Será que ela quebou o pescoço? Pô, a mulher abasou o carro todinho, mano! Pô, a mulher abasou o carro todinho, mano! Pô, a mulher abasou o carro todinho, mano! Pô, a mulher abasou o carro todinho! Caraca! Nem pegou ela sozinha! Calma! Vamos lá, Dr. Kong! Vou pegar esse pedido de a**! Pô! Tô indo pra esse pôr de aç**! A pôr 좋ada melhor ficar com controle! O pau tem alguns caras sérios! E ele ficou acolhado, Gerald! Isso é verdade suficiente para mim! Bem, melhor pôr rápido! Eu odeio pensar na lutinha que ela vai jogar se você tentar cortar seus dedos! Vamos lá, mamãe. Beleza, vou arrumar um lugar pra me lanchar aqui velho, vou fazer uma hora por aqui, vou esperar o telefonema dele pra ver o que vai ser feito na negociação né, caraca esse carro aí velho Táxi, para, eu quero ir aqui Oh meu Deus, minha segurança é o Skyrim Oh meu Deus, minha segurança é o Skyrim Oh meu Deus, meu Deus, por favor não me suja Tinha alguém cochilando no carro, olha lá Tem um gordão cochilando no carro ali gente Ele nem vai ver Agora que ele acordou Acordou nada, o Nico jogou ele pra fora Vamos buscar um carro daquele veloz aqui em cima galera Enquanto é isso que eu tô esperando lá, negociação lá É só O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?